Ah, eu quero amor, tem peito para aliviar, meu peito que hoje já vá descer de mar. Ah, eu quero amor, tem peito para aliviar, meu peito que hoje já vá descer de mar. Ah, eu quero amor, tem peito para aliviar, meu peito que hoje já vá descer de mar, meu peito que hoje já vá descer de mar. Ah, eu quero amor, tem peito para aliviar, meu peito que hoje já vá descer de mar.